Tô de volta com o seu programa Aki, tem de dicas, variedades e muitas ofertas pra você neste sábado. Muito obrigado pela tua companhia, pela tua audiência, você dos quatro cantos da cidade, aquele abraço. Ainda hoje no programa Aki tem uma dica muito importante pra você que pensa, está pensando e pra você que está precisando limpar o seu nome. Uma dica sobre SPC com o presidente do CDLM, Ralph Asayag. Então daqui a pouquinho nós temos essa super dica pra você, tirando todas as suas dúvidas. Mas agora é claro, você vai ficar com muitas ofertas e promoções diretamente do Atacadão. Se oferece o programa Aki tem, eu tenho muitas dicas especiais, dicas de promoção pra você, diretamente do Atacadão. Ali que fica entre a Cidade Nova e o Manoa, na Zona Norte. Bora comprar, bora economizar na tela pra você. Vem, vem, que vem de tudo no Atacadão. Pode chegar, que aqui tem preço baixo de montão. Atenção, muita atenção, você de Taberna, Mercearia, Supermercados. Você que está precisando economizar, tem a sua lanchonete. Chegou a hora, chegou a hora do parceirão na sua televisão com muitas ofertas e promoções. Então vem comigo, que aqui você sabe, tem sempre uma oferta especial pra você. Todos os dias você encontra aqui. Isso mesmo, você sabe, você confia e tem a boa do dia. E ele, senhoras e senhores, o Moacir está aqui te aguardando. Hoje sábado está especial, hein, Moacir? Muito especial, Emerson. E você não pode deixar de aproveitar a nossa boa do dia hoje. Tem um casamento completo aqui no Atacadão. Olha só, a oferta é aqui no Atacadão. Na tela, boa do dia. A nossa boa do dia, Emerson, é o arroz namorado, agulhinha, um quilo por apenas R$ 3,69. Olha só. E mais, senhoras e senhores, aí você diz assim, tem o arroz que está na minha mão que eu já vou levar. Aí você diz assim, o feijão. O feijão, Emerson, é o feijão carioca Dona D, um quilo também. Olha só, R$ 5,79. Muito barato. O baiano não vai faltar. Mais ofertas e promoções. Vem, vem comigo. Também nós temos o biscoito balduco, 140 gramas. Vários sabores, chocolate e morango, por apenas R$ 0,89. Olha só, R$ 0,89. Somente R$ 0,89 você encontra aqui no Atacadão. Sim, esse Atacadão para você é para toda a sua família. Fim de semana, você quer reunir os amigos. E nós temos, olha lá, senhoras e senhores, cerveja. Não pode deixar de levar para sua casa a cerveja local. Olha só o valor. R$ 1,99, Emerson. E para o comerciante, ela sai R$ 23,88. É muito barato. Vem, vem, que tem de tudo no Atacadão. Pode chegar, que aqui tem preço baixo de montão. Mais ofertas e promoções na sua tela. Atenção, muita atenção. Energético, Emerson. O Red Horse 2 litros, olha só. Energético Red Horse 2 litros por apenas R$ 7,99. É preço de refrigerante de uma lata, senhoras e senhores, só R$ 7,99. 2 litros. 2 litros. Energético Red Horse, R$ 7,99, Emerson. Barato. Oferta aqui no Atacadão, shampoo Palmolive. Olha só. R$ 5,49 shampoo. E para não deixar de aproveitar a oferta, temos também o condicionador a R$ 6,50, Emerson. Muito barato. A dona de casa não pode deixar de aproveitar. E tem mais. Tem mais sim, Emerson. Super oferta aqui também do condicionador e shampoo Monange. Olha só, Emerson. Condicionador e shampoo Monange. O condicionador sai a R$ 8,69. E o shampoo Emerson, R$ 4,49. Muito barato. Está barato demais. Você faz assim comigo. Compre, 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 compre. E aqui no Atacadão é barato. Isso mesmo. É o sábado da economia. Treme tudo aí. Treme tudo. É o sábado da economia para você. É claro que está precisando economizar. Aqui tem. Vem, vem. Que tem de tudo no Atacadão. Pode chegar. Que aqui tem preço baixo de montão. Não tem o dinheiro, Emerson. Como é que eu faço? Dá uma passadinha aqui e tira o seu cartão. E saia daqui feliz e alegre. E também tem a maquininha também pague do Atacadão. Isso mesmo. A Nádia está aqui, viu? Te esperando neste sábado. Atacadão, sorriso com os olhos, Nádia. Olha aí, te aguardando hoje sábado. Vem, 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 vem o seu parceirão. Seguinte, mocista aqui, senhoras e senhores. Com muitas ofertas e promoções. É o top 10 de ofertas para você. Eu vou fazer uma macarronada. Eu estou precisando de um molho. E aí, o que eu faço? Temos um molho pan-marola, Emerson. Olha só. Molho pan-marola, 520 gramas por apenas R$ 2,59. Está muito barato. Sabadão da economia, o sabadão da alegria. Temos oferta. Olha esse preço. É preço para ninguém perder, Emerson. Olha só. Macarrão gostoso, 500 gramas. Espaguete por apenas R$ 1,89. É muito, muito barato, Emerson. Só aqui no Atacadão. Eu vou fazer o seguinte. Já imaginou aí, hoje no sábado, à noite, ou agora no almoço, aquela lasanha deliciosa, quentinha. Quanto, quanto, quanto? Por apenas R$ 6,99. Quer saber? Então segura aí que eu vou para o intervalo comercial. Daqui a pouquinho eu volto. Não sai daí, não. Que eu continuo aqui no Atacadão. Aí chama a família. Aí no WhatsApp. Aí chama os amigos. Assim, olha preço inacreditável para a gente economizar. Intervalo comercial, não é que tem. Mas daqui a pouco eu volto com a lasanha. Custa quanto? R$ 6,99, Emerson. Vai perder? Segura aí, não sai daqui não. Aqui é muito melhor. Daqui a pouco eu volto.